Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Jéssica. E agora nós vamos ter a nossa aula de língua portuguesa. Estão preparados? Na nossa aula de hoje, crianças, eu vou iniciar contando a história do rato do campo e o rato da cidade. Na verdade, eu vou estar recontando, tá? Então, essa é a capa do nosso livro, Rato do Campo e Rato da Cidade. O autor foi recontado por Ana, ele foi ilustrado por Madalena Matoso e a editora é a FTD, correto? Então, vamos lá para a nossa história? O rato da cidade, todo chique, foi visitar o seu primo, que morava no campo. Chegando lá, ele já ficou todo sem entender. Nossa, que lugar simples! Ai, porque eu moro na cidade. O que você tem a me oferecer, primo? Tem alguma sobremesa chique, algum doce? E o primo dele veio logo com a refeição, arroz e feijão. Só tem isso aqui? Arroz? Feijão? Nossa, mas essa comida está muito pobre, você não tem nada mais chique para me oferecer? Nossa, mas aqui tem muitos animais, aqui faz muito calor. Nossa, mas tem muita poeira aqui nessa casa. Bom mesmo, primo! É no lugar onde eu vivo. Lá eu tenho vida de rei, a cidade é outra coisa. Esse campo aqui não está com nada, ele está muito simples, você nem tem queijo de chique, de maca para me oferecer. E o rato do campo ficou sem entender. Falou que para ele ali estava muito bom. Mas já que o primo ficou se vanulhando tanto da cidade, eles decidiram, então, ir até a cidade. O primo do campo já foi logo chegando na cidade e ficou, meu Deus, admirado. Quando ele entrou na casa do primo, ele já falou, oxe, primo, que casa das mais chiques é essa aqui, hein? Nossa, cheia de luminária e móveis chiques? Nossa, e... Então ele falou, hum, o que será que tem aqui para comer? E logo já veio o primo dele todo chique, trouxe uma bandeja com muitos queijos, sobremesa, tudo de bom e do melhor, doces e variação de coisas. Tanta comida que o primo daquela do campo ficou, oh, meu Deus, que tanto é esse de comida? Bom demais, sou! Aqui a comida é boa mesmo, como você disse, mas aqui é um... que barulho é esse? Ah, esse cachorro está latindo? E esse cachorro não para de latir? Late, late, late o tempo todo quando você está aqui? E o rato da cidade já falou logo para o seu primo, primo, relaxa, isso aí está tudo certo, logo esse cachorro para de latir e você vai ver que está tudo bem, aqui é vida boa, aqui você vai gostar. Então o rato do campo já ficou todo admirado, já gostou, nossa, mas aqui o trem é bom, quando de repente bate na porta. Quem será que é, hein? E logo eles abriram a porta, quando se depararam com gatos enormes, então o rato do campo, oxe, meu Deus, que tem ragado aqui e saiu correndo desesperado pela casa, me segura, me segura, alguém me ajuda, vai me matar. Desesperado, os dois correndo, 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 até que finalmente conseguiram despissar os dois gatos. E aí quando eles foram embora, o rato do campo já disse logo para o seu primo, meu primo, o que aconteceu aqui? Vixe, essa casa aqui não é sua? Não, primo, aqui a vida é tranquila, mas às vezes, diariamente você tem que lidar saindo correndo desses gatos, mas é que a comida é boa, né? E logo o rato do campo já falou logo, hum, hum, essa vida aqui não é para mim não, eu gosto é do sossego lá do meu campo, da minha comida simples, que eu não preciso ficar saindo correndo de gato nenhum e eu vivo tranquila e na paz. O que é isso aqui, soa, isso aqui não é vida não, ficar com a saia correndo de um gato para um lado para o outro, eu vou morrer desse jeito? E o rato da cidade falou para ele, calma, primo, é só ter a mãe e você consegue fugir todos os dias desse gato, todo dia sim, mas eu consigo fugir deles. Aí eu vou lá, pego a comida e trago para cá. Ele, não, 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 primo, essa vida aqui não é para mim, então eu vou me voltar para o meu campo. Tchau para você, fica aí com a sua comida chique, que eu vou voltar para a minha comida lá, simplesinha, que é bem melhor, né? Então o rato da cidade ficou sem entender o que o primo tinha feito, falou, mas por que ele vai embora, a vida aqui é tão boa? E aí, crianças, gostaram da história? Eu tenho certeza que sim. Vocês viram o quanto é interessante a história do rato do campo e o rato da cidade? Que, na verdade, o que é bom para uns, não é bom para os outros, né? Por que isso acontece, crianças? Porque nós não somos iguais, porque nós temos gostos diferentes, nós somos diferentes uns dos outros, tá? Agora, nós vamos para a nossa atividade, na página 32, aí nós estamos trabalhando a letra C nas sílabas, correto? A família sílábica do C. E o que acontece, crianças, eu vou ensinar um truquezinho para vocês. Quando a palavra tem a sílaba ca, co, gu, nós temos esse som assim, ó, c, 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 c. Quando o som é na sílaba com as vogais E e I, que é a sílaba C e a sílaba C, nós temos esse som, ó, c, 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 c. esse C e quando é C e C, que acompanha o E e o I, tem o som de C, 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 tá? Como cidade e campo. Ó, no C, C, a língua fica aqui, ó, atrás do dentinho seu aqui, da parte de baixo. Quando é C, a língua fica lá no céu da boca. Então, assim você vai poder identificar o sonzinho do C, 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 C e C. Mas, após essa aula, eu vou deixar um vídeo com a família silábica da letra C, para vocês estarem aprendendo um pouco melhor. Vamos lá para a questão número 2? Na página 32, crianças, na questão número 2, está pedindo o quê? Para vocês escrever no espaço abaixo palavras que estão na capa do livro, que começam com a letra C, correto? Tem duas palavras que começam com a letra C, então vocês irão escrever. E na letra A, já está pedindo para você contornar a primeira sílaba de cada uma dessas duas palavras que você escreveu. E já na letra B, é para você ler essas duas palavras que você escreveu com a voz alta, tá? E aí você vai marcar um X na alternativa correta. A letra C nessas duas palavras tem som igual? A letra C nessas duas palavras tem um som diferente? Se você leu elas com a voz alta, você vai descobrir a resposta, tá? Página 33. A número 3 está lá. O rato da cidade decidiu conhecer a casa do amigo do cano, correto? E logo aí abaixo nós temos algumas palavras escritas. Vamos ver qual seria essa? Cesto, tecido, doce e cipó. E aí logo abaixo, crianças, vocês irão responder. A letra A está assim. O som aí das sílabas destacadas acima, ela tem um som parecido com qual das palavras abaixo da sílaba C, no caso? Cidade ou campo? No caso tem o som de se ou cá. A número 4 é o rato do campo foi visitar um amigo na cidade. E aí tem algumas palavras aí destacadas, correto? Caminhão, coragem, puíca e acorda. Letra A. O som da letra C nas sílabas destacadas tem um som semelhante a qual dessas palavras que está abaixo? Da cidade ou campo? Aí você vai marcar o X, correto? E a letra B vocês vão colocar. Quais as vogais acompanham as sílabas destacadas, hein? Aí vocês vão colocar aí e responder. Essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham entendido, ó. Um beijo e até mais. Olá, amiguinhos! É hora de brincar com as sílabas. Vamos aprender algumas sílabas feitas com a letra C? Sim! Com a letra C, podemos escrever as sílabas Cá, Cê, Cê, Cô, Cú. Agora é a sua vez! Repita as sílabas com a gente. Cá, Cê, Cê, Cô, Cú. Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos ver algumas palavras que podemos escrever com essas sílabas. Vamos começar com a sílaba K. O que é o que é? Começa com K e termina com Z. Casa! O que é o que é? Começa com K, continua com M e termina com L. Camelo! Agora vamos usar a sílaba C. O que é o que é? Começa com C, continua com B e termina com L. Cebola! O que é o que é? Começa com C, continua com N e termina com R. Cenoura! Agora vamos usar a sílaba C. O que é o que é? Começa com C e termina com P. O que é o que é? Começa com C, continua com N e termina com M. Cinema! Agora vamos usar a sílaba CO. O que é o que é? Começa com CO e termina com L. Coelho! O que é o que é? Começa com CO, continua com E e termina com Lho. Coelho! Agora vamos usar a sílaba CO. O que é o que é? Começa com CO e termina com B. O que é o que é? Começa com CO, continua com PI e termina com DO. Culpido! Muito bem! Bom trabalho! Agora vamos contar quantas sílabas tem a palavra CACIQUE. Sim! Um, dois, três. Muito bem! Bom trabalho!